Opa! Esta é a quarta aula do curso sobre América Latina no século XXI. Nós falamos como as transformações no mundo se tiveram reflexos muito negativos para a América Latina. Falamos como, além de tudo, a América Latina foi a região do mundo que teve mais governos neoliberais e não são as modalidades mais radicais. Depois, na terceira aula, falamos sobre o surgimento, o desenvolvimento, os resultados dos governos antineoliberais ou pós-neoliberais, pelo menos em seis países da América Latina. E agora, nessa última aula do curso, vamos falar sobre a atualidade especialmente marcada pela contra-ofensiva conservadora contra esses governos. Esses governos conseguiram transformações importantes na estrutura social, na distribuição de renda dos países, mas não conseguiram afetar alguns elementos estruturais do poder tradicional, oligárquico, das elites tradicionais, que acabaram cobrando conta ou reaparecendo na nova estratégia da direita apoiada pelos Estados Unidos. Quero me referir especialmente à dificuldade de democratizar os meios de comunicação, por um lado. Em segundo lugar, de conseguir transformar a representação política com a eleição de parlamentos democráticos, coerentes com os governos que estavam sendo eleitos. Em terceiro lugar, não conseguir democratizar o judiciário, que continuou com uma estrutura autônoma, a única exceção, nós vamos ver, é o caso da Bolívia, mas, na verdade, são três elementos que acabaram se juntando para a nova estratégia norte-americana, chamada estratégia híbrida, que não é mais derrubada, violenta de governos contra os quais eles se colocam, mas corroer por dentro o sistema democrático, que é aquele que permitiu a eleição desses governos e a reeleição. Juntando esses três elementos, juntando representação parlamentar conservadora, sobretudo eleita com financiamento privado milionário de campanhas. Em segundo lugar, campanhas midiáticas desenvolvidas pelos meios monopolistas de comunicação, que desqualificam líderes tradicionais, desqualificam o Estado, desqualificam partidos, com denúncias, denúncias que têm dois temas essenciais. Retomando um tema histórico da direita, que é a denúncia de corrupção. Tentar desqualificar, como tentaram fazer no Brasil com Getúlio Vargas, com Juscelino, com Jango, retomam esse tema para tentar desviar a agenda central dos governos progressistas, que era uma agenda de carta social. Desigualdade, exclusão, fome e miséria. Agora, recolocar o tema da corrupção. E o tema da corrupção ligado ao Estado. Não lhe interessa em nada a corrupção ligada a empresas privadas, a bancos, a paraísos fiscais. Não, isso tem a ver com empresários privados, com empresas privadas. Essa lhe deixam de lado. O que interessa é desqualificar o Estado, os partidos, as lideranças tradicionais. Como se, de alguma maneira, não tivesse havido nada importante na América Latina. Se pudesse reduzir todas as transformações sociais a uma manipulação populista de recursos, de maneira enganosa e que teria levado ao segundo tema central deles. A desorganização das finanças públicas, propiciada pelos supostos excessivos gastos com políticas sociais. Então, são os dois temas básicos deles, em campanhas eleitorais e permanentemente na mídia. Esses governos tradicionais causaram danos nas finanças públicas, desequilibraram as finanças públicas e, por outro lado, se promoveram através de mecanismos de corrupção. Esses elementos levaram a nova estratégia, unida a um judiciário. Um judiciário ou ausente, que não se pronuncia diante de casos escandalosos, como o caso do impeachment e do golpe no Brasil, ou que, ao contrário, legitima a perseguição, os processos, contra líderes populares na América Latina. Foi acontecendo em vários países. Os mais graves, obviamente, são aqueles em que houve mudança de governo. No caso da Argentina, através de um processo eleitoral. É possível fazer uma retrospectiva mais longa no tempo, mas é claro que houve um desgaste dos efeitos das políticas sociais na Argentina, em grande medida pelo aumento da inflação. Nos últimos anos do governo da Cristina, a inflação estava na casa dos 20%. Isso corrói, desgasta os efeitos redistributivos das políticas sociais. Ela teve um outro problema mais sério, que houve um conflito entre ela e as lideranças sindicais, as principais centrais sindicais. São peronistas, mas são conservadoras. Em geral, se associava aos governos peronistas. No caso dela, houve uma ruptura e um governo sob pressão inflacionária, tendo centrais sindicais contra, está numa disputa muito difícil, difícil de controlar a inflação e diminuir os efeitos negativos que ela tinha. Além de que ela não conseguiu preparar uma sucessão. Ela acreditou que pudesse ter maioria para mudar a Constituição, chegar ela a voltar a ser candidata. Não conseguiu, pelo grau relativo de desgaste que foi tendo o governo, perdendo aliados, inclusive na própria área peronista, e ela acabou tendo que escolher um candidato que era ruim. Tinha sido governador da província de Buenos Aires, a província foi sempre o grande feudo da classe operária peronista, onde se ganhava eleição com uma margem muito grande. Isso garantia a eleição do Néstor e a reeleição dela duas vezes, a reeleição e a reeleição. Essa vez, o governador, justamente da província de Buenos Aires, fez o Scioli, fez um mau governo. Portanto, quando veio a eleição, a vitória na província de Buenos Aires foi uma margem muito pequena. Isso levou a que o voto de Buenos Aires, que é uma classe média conservadora, e do interior do país, levassem à derrota do candidato da Cristina Kirchner no segundo turno. E, surpreendentemente, um candidato da direita tradicional, com posições radicais, Maurício Macri, que tinha tido uma trajetória, primeiro, com o presidente Boca Juniors, numa fase muito positiva, depois, com o prefeito de Buenos Aires, que é normal, eleito e reeleito, porque é um eleitorado de classe média conservador, depois se lançou como candidato da direita a nível nacional. Com marketing bem feito e tudo mais, mas não se acreditava que ele pudesse disputar. Talvez candidatos mais dissidentes do kirchnerismo poderiam ter mais possibilidades. Mas ele acabou chegando lá, foi derrotado por uma margem pequena no primeiro turno, conseguiu reunir os outros setores dissidentes do kirchnerismo para apoiá-lo, e acabou triunfando. Uma pequena margem, mas triunfou, e está governando a Argentina com o velho modelo neoliberal da época do Menem, sem a paridade, mas o velho modelo de centralização, um ajuste fiscal. Um governo, em grande medida, composto por executivos de empresas privadas, de bancos em particular, e que está promovendo um grande ajuste fiscal. Mesmo assim, apesar dos cortes, é um governo que tem o desgaste da inflação. A inflação está descontrolada na Argentina, apesar dos cortes todos, inclusive porque ele fez concessões em relação a políticas sociais, porque ele foi eleito e quer vir a ser reeleito. A maior vitória da direita, nesse caso, é ter voltado ao governo através do processo eleitoral, democraticamente obtendo maioria de votos. E isso propiciou também um processo de desgaste da liderança da Cristina Kirchner e de divisão mais acentuada no peronismo. Governadores de província que eram conservadores e estavam com a Cristina Kirchner, ficaram disponíveis para negociações com o governo federal, até porque o governo tem uma posição dura em termos de concessão de recursos para as províncias e acaba cooptando vários governadores, inclusive cooptando alguns setores do sindicalismo. O velho sonho da direita argentina, destruir o sindicalismo peronista, está sendo colocado em prática pelo governo Macri. Processos de corrupção, alguns deles sindicais presos, outros sob processo. Alguns deles reagem radicalizando a oposição ao governo, outros ao contrário, conciliando com o governo. Então, o governo, apesar de não ter maioria no parlamento, conseguiu a aprovação de lei da Previdência Social e outras leis de ajuste fiscal, que tem possibilitado o governo manter certo grau de estabilidade. Ele conta, portanto, com a divisão da oposição, que é, em grande parte, peronista. A Cristina Kirchner é minoritária no conjunto da oposição parlamentar. Então, é uma perspectiva mais difícil, de médio ou, eventualmente, longo prazo, de retomada da direita. Embora tenha um desgaste ao longo do tempo do governo Macri, ele tem a perspectiva de se reeleger. E, mais do que isso, ele tem uma governadora jovem da província de Banizares, Juliana Vidala, que tem a perspectiva eventual de futuro, de sucessão do próprio Macri. É, talvez, o caso mais grave de recomposição conservadora no conjunto da região, que teve um governo progressista durante mais de 10 anos e há essa reviravolta política. O caso do Brasil, não vou analisar mais longamente, a diferença é que eles perderam as eleições sucessivamente quatro vezes. Embora a última eleição tivesse sido uma eleição muito disputada, em que o Aécio Neves, candidato da direita, teve uma vitória muito grande no centro-sul do Brasil. E a vitória da Dilma foi possível, porque entre o norte de Minas e o nordeste, ela teve mais de 70% dos votos. Portanto, onde houve disputa, onde os meios de opinião pública, formadores de opinião pública, foram muito fortes na influência, o governo do PT perdeu até mesmo as camadas populares. Basta dizer que o Aécio Neves teve mais de 50 milhões de votos. Certamente, uns 30 milhões são de beneficiários das políticas sociais e que não tomavam consciência que a melhoria das suas condições de vida foi propiciada pela mudança de governo. Argumentos aleatórios, tipo, eu me esforcei, eu tive sorte, Deus ajudou, etc. A verdade é que, embora beneficiário das políticas, votaram em candidatos à direita, se deixaram levar pelo tema da corrupção ou pelo tema eventual da iminência de uma hecatombia econômica. Ganhou a Dilma nos regiões em que a mudança das condições de vida das pessoas foram tão radicais, tão profundas, que o efeito dos meios de comunicação foram menores. Mas já gerou uma situação em que se aproveitou a direita para gerar uma situação de instabilidade política, de ingovernabilidade para a Dilma e criação das condições do golpe a partir de acusações totalmente indevidas que práticas orçamentárias feitas por outros governos e que não são justificativas por impeachment, mas conseguiu a maioria um isolamento com mobilização popular, especialmente setores de classe média, com uma forte campanha midiática e com silêncio absoluto do judiciário. O caso mais grave de decisão política do Parlamento brasileiro não foi objeto de decisão do judiciário, cujo papel é olhar a Constituição e controlar se as decisões tomadas estão no marco da Constituição. Podia até estar de acordo com o Congresso, embora fossem argumentos insuficientes para o golpe, mas nem essa decisão tomou, nem se pronunciou. Então, deixou passar que uma resolução dessa ordem propiciasse a derrubada de uma presidenta reeleita com mais de 53 milhões de votos. Isso porque eles conseguiram mudar a agenda na opinião pública, muito acentuadamente, deslocar o tema social para o tema da corrupção e para o tema do desequilíbrio econômico supostamente provocado pelo governo da Dilma. Não vamos analisar mais profundamente, mas certamente no primeiro mandato dela mudaram as condições internacionais, mas mudaram as condições internas também. A tentativa dela de diminuir a taxa de juros ao nível da média internacional para evitar a atração de capitais financeiros especulativos foi objeto de uma duríssima resistência. Ela acabou não aguentando, voltando a elevar a taxa de juros, mas foi um sinal de alerta para o setor do empresariado, que em grande medida vivem da especulação financeira. Então, um elemento novo é que ao longo do primeiro mandato dela, praticamente todo empresariado se alinhou contra ela. Apesar dela ser favorita para ganhar as eleições em 2014, a maioria dos empresários, por exemplo, estava ou com a Hércio Neves ou com a Marina. Então, já estavam jogados fortemente contra o governo. Se articularam para eleger recursos privados. A Odebrecht chega a dizer que ela elegeu mais de 100 deputados, por exemplo, seria a maior bancada do Congresso, para eleger um Congresso que jogou fortemente na desestabilização política e apoiado nas denúncias midiáticas e no silêncio do judiciário. Levou essa derrubada que faz com que o Brasil se somasse à Argentina, embora em condições mais precárias para o novo governo. Porque não foi eleito, porque passou a colocar em prática um programa derrotado quatro vezes nas urnas e um programa similar àquele do Fernando Henrique e do Coro nos anos 90, que se esgotaram, mostraram seu limite, mostraram que a prioridade do ajuste fiscal e praticamente é a única, o único objeto permanente do governo, o objetivo é a recolocação das contas públicas em equilíbrio, o ajuste fiscal, não leva a crescimento econômico, ao contrário, aprofundou a recessão, gera um nível de desemprego de 14 milhões, quando, ao final do governo da Dilma, havia praticamente pleno emprego no Brasil, e é uma situação de crise econômica profunda e desgaste, porque a modalidade que a direita conseguiu para voltar ao governo é uma modalidade de se apoiar num vice-presidente que tinha trajetórias marcantes de corrupção e que compôs o governo com, basicamente, com o PMDB, que é a equipe política mais marcadamente corrupta de toda a história do Brasil. Então, desgaste e falta de legitimidade, desgaste de corrupção e desgaste das consequências sociais dramáticas das políticas econômicas do governo. Então, depois de um auge em 2016, quando derrubaram a Dilma, começou um processo de recomposição do movimento popular, especialmente dirigido pelo Lula, a partir dos efeitos negativos das políticas sociais. Aí se conseguiu voltar a deslocar o eixo da preocupação dos brasileiros das questões de corrupção para as questões sociais, entre elas, salário e desemprego. No entanto, nesse espaço de tempo, o governo, aproveitando-se da maioria no Congresso, conseguiu impor medidas drásticas do ponto de vista conservador, na perspectiva conservadora. Em primeiro lugar, congelar os recursos para as políticas sociais durante 20 anos. Em segundo lugar, a lei de reforma trabalhista, que significou praticamente abolir as leis tradicionais apoiadas durante o getulismo, principalmente abolindo as condições de negociação das relações de trabalho. Praticamente, se termina o piso a partir do qual se estabeleciam as campanhas salariais. Essa ideia de que o negociado se opõe ao legislado significa que, com uma margem de desemprego enorme, os trabalhadores não têm nenhum piso a partir do qual negociar. Conforme a correlação de forças, conforme o grau de desemprego, eles podem ter que aceitar a jornada de trabalho mais ampla, aceitar o tal do banco de horas em que o empresário decide que horas trabalha um dia, que horas trabalha outro. Praticamente, termina com as horas extras e gera uma situação de fragilidade enorme para os trabalhadores, somado ao seu desemprego e dos sindicatos também, porque, na prática, termina com o imposto sindical. Então, é uma mudança de correlação de força muito forte entre capital e trabalho. Não conseguiram aprovar, até agora, a reforma da Previdência, é provável que não consigam mais com a proximidade das eleições, mas o terceiro elemento grave no governo foi a privatização de áreas do pré-sal vendendo a preços muito baratos para empresas estrangeiras para explorar o pré-sal. Aquilo que é uma conquista nacional feita por técnicos da Petrobras, uma conquista única do Brasil descobrir petróleo naquela profundidade lá. Agora, o que está rendendo, o que mais está produzindo petróleo no Brasil agora é o pré-sal, mas vários pedaços do pré-sal foram privatizados e a preços muito baratos, e que é coisa provavelmente irreversível do ponto de vista de perda de patrimônio público. Então, são elementos graves de desmonte do Estado, desmonte dos direitos dos trabalhadores e desmonte das políticas sociais. Por isso que o Lula tem colocado que é indispensável para recuperar a capacidade de governar o Brasil um referendo revocatório que possibilite o povo opinar sobre essas medidas tomadas pelo governo. Isso é condição para poder a educação voltar a funcionar, já que os cortes são drásticos, ter recursos para a saúde pública, para o SUS em particular e tudo mais. Então, é uma situação de disputa. Um pouco o futuro da América Latina depende do que acontecer no Brasil. O que acontecer no Brasil nas próximas eleições vai definir o futuro do Brasil por muito tempo e, com consequência, para o resto da América Latina. Porque a Argentina provavelmente tem um governo conservador por um tempo maior, o México pode ter um governo progressista, mais o deslocamento da correlação de forças, frear a ofensiva conservadora, vai depender do futuro do Brasil. A Venezuela foi o primeiro país em que a direita retomou uma ofensiva forte depois da morte do Hugo Chávez. Os efeitos do endividamento do país, os efeitos da dependência absoluta do petróleo e a baixa radical do preço do petróleo no mercado internacional, se juntaram para propiciar uma retomada da oposição e mobilizações de rua contra o governo do Nicolás Maduro, que foi escolhido por Hugo Chávez para ser o seu sucessor. Desde então, a direita conseguiu eleger a maioria quase absoluta no parlamento. O governo retomou esse controle através da convocação de uma Assembleia Constituinte. tem uma quantidade de iniciativas do governo, iniciativas da oposição, que acabaram levando a eleição, a nova eleição do Nicolás Maduro, mas em condições de boicote da oposição e de cerco internacional contra o governo da Venezuela. É uma situação de provável continuidade política do governo atual, mas numa situação de crise econômica interna, com desabastecimento forte, com desemprego muito grave, muito grande. O modelo está questionado. E isso é, vamos ver o futuro que vai ter a Venezuela a partir desse momento. O Equador é um caso especial, porque foi eleito o primeiro vice-presidente do Rafael Corrêa no seu primeiro governo, Lênin Moreno. Uma eleição por uma vitória muito apertada, se consideramos que o candidato opositor foi, de novo, o principal banqueiro do país, quer dizer, um governo popular, teve uma vitória muito pequena sobre um candidato marcadamente de direita em termos econômicos, em termos políticos, mas o mais grave foi que, assim que o Lênin assumiu, ele começou a resgatar argumentos da oposição contra o Rafael Corrêa. A dizer que a situação econômica era pior do que ele imaginava, que a responsabilidade era pelos gastos excessivos, especialmente pelo endividamento externo do governo, começou a se distanciar e assumir argumentos que a oposição tinha levantado durante a campanha eleitoral. Houve um conflito aberto dele com o Rafael Corrêa, posteriormente o governo deu aval ao processo, processos levantados a partir de denúncias da Odebrecht no Brasil contra o Jorge Glass, que foi vice-presidente do Rafael Corrêa no segundo mandato e que tinha sido eleito vice-presidente do próprio Lênin Moreno. Ele foi preso, foi destituído, está condenado. Então, as relações entre o Rafael Corrêa e o Lênin Moreno se extremaram, o próprio partido Aliança País se dividiu, o setor majoritário ficou com o Lênin, o setor do Rafael Corrêa está fundando um novo partido. O governo convocou uma consulta popular em que ele especialmente se priorizava dois temas. um deles que inviabilizava uma nova candidatura do Rafael Corrêa no futuro. E o segundo desarticulava um conselho econômico, social e político representativo da sociedade civil, representativo dos movimentos populares, que tinha importância nas nomeações dos cargos de governo. Então, ele recuperou o poder de controle sobre o aparelho de Estado. Em segundo lugar, inviabilizou legalmente a possibilidade do Rafael Corrêa voltar a ser candidato. Ele teve uma vitória grande, quase dois terços de voto contra um terço, demonstrando que a direita passou a apoiar abertamente a candidatura, o governo do Lênin Moreno e o Rafael Corrêa ficou com um terço do eleitorado. Com minoria, ele também está sob processo, sob acusações, da mesma maneira que em relação ao Lula e à Cristina, processo de judicialização da política. E não é um processo de debate sobre a natureza do seu governo, como não se faz na Argentina, não se faz no Brasil, mas é tentar desqualificá-lo através de processo de supostas irregularidades na sua administração pública, supostos casos de corrupção que estão tentando, através da judicialização e do chamado Lawfare, a ideia de Lawfare é a ideia de utilização, instrumentalização das leis para perseguição política, de uma maneira muito direcionada e muito unilateral, só em relação àqueles inimigos políticos. Através disso, está preso o vice-presidente da República, foi destituído e o próprio Rafael Corrêa tem processos graves. Ele está vivendo na Bélgica, que é um país onde ele estudou, da qual a sua mulher é originária, às vezes vem ao Equador, mas é possível que até tenha dificuldade de retornar ao país. É uma terceira modalidade de recuperação conservadora. Eleições na Argentina, golpe no Brasil e transformação interna de um governo eleito, supostamente, como continuidade, mas que terminou assumindo cada vez mais posições conservadoras, posições até mesmo de ajuste fiscal. Na Bolívia, a direita retomou uma ofensiva contra o governo do Evo Morales, aproveitando-se da convocação de um referendo por parte do governo para consultar a população se o Evo Morales teria direito a de novo ser candidato a presidente da República com um novo mandato. houve uma disputa muito acirrada no final da campanha, isso se deu em fevereiro de 2016, no final da campanha eleitoral, a direita levantou um suposto escândalo contra o Evo Morales, nível de telenovela, o Evo Morales teria tido uma noiva loira com a qual teria tido um filme, uma amante, teria tido um filho, teria abandonado o filho. Isso pegou o governo desprevenido, uma forte campanha midiática de internet, e isso acabou sendo decisivo por uma derrota de dois pontos nessa consulta eleitoral. O governo não se resignou a isso, voltou à ofensiva, fez uma reinterpretação da Constituição, usando, inclusive, legislação internacional sobre o direito do povo eleger o seu governante nas condições que considerar razoáveis, o Congresso aprovou, o Evo Morales vai voltar a ser candidato a presidente da República, ele tem um apoio majoritário para o seu governo, mas, para a reeleição, ainda é uma coisa a disputar, ainda está em aberto essa circunstância. É um país que teve as maiores transformações na América Latina, a Bolívia costumava estar junto com a Haiti, com a Honduras, com o Paraguai, com os países mais pobres, e passou a ser o país que mais cresce na América, não só que mais cresce, mas distribui renda, refundou o Estado em torno da representação das comunidades indígenas, que tem uma participação direta do governo. Para dar um exemplo, a Bolívia, que fala espanhol, aymara, queixa, guarani e um montão de outros idiomas, acabou com o analfabetismo, com a participação ativa de alfabetizadores cubanos, mas colocou com prioridade, não há mais analfabetos na Bolívia. A maioria do Congresso boliviano é composto por mulheres, não por lei, mas pela promoção social das mulheres. E a mulher boliviana é indígena, então a imagem do Congresso é uma imagem extraordinária, mulheres com aquelas roupas, com aquele colar, com folhas de coca, com seu chapéuzinho, falando seus idiomas, é um país que tem uma transformação formidável. Então tem um enorme apoio do governo, é provável que tenha uma continuidade. no Uruguai houve apenas um tema menor, um vice-presidente da República, jovem vice-presidente da República, filho do principal dirigente do movimento do PAMARO, foi acusado de irregularidades, irregularidades que para o Uruguai são graves, para outros países não são nada. No governo anterior ele dirigiu a empresa de petróleo e usou recursos públicos, menos de 5 mil dólares, para gastos pessoais. que não estava autorizado a fazer. E uma segunda acusação de que ele colocou no currículo dele um curso que ele teria feito em Cuba e que na verdade ele não concluiu. Então, veio uma acusação forte contra ele, mesmo dentro da própria frente ampla, correntes opositoras a ele terminaram derrubando, ele foi substituído, deixou de ser vice-presidente, acabou sendo eleita então presidente do Senado, a mulher do Pepe Mugica, Lucia Topolansky, foi um primeiro arranhão em termos de corrupção para a frente ampla. No começo do governo do Tabaré Vasco ele teve uma política conservadora, inclusive em relação a greve dos professores e tudo mais, e tinha um desgaste que tem se recuperado. A perspectiva é de novo uma vitória apertada da frente ampla, mas em todos os países a direita recuperou a iniciativa em grande medida levantando o tema da corrupção. Então, o horizonte da América Latina está aberto, como diz um livro que eu organizei sobre o tema, as vias abertas da América Latina. O futuro da América Latina está em disputa, não é seguro que a esquerda vá continuar ou vá voltar ao governo onde ela deixou de estar, mas também não é seguro que a direita vai ter perdurabilidade, até porque ela tem o velho modelo neoliberal, não adaptou nada, não tem políticas sociais, não busca apoio e prestígio popular, aplica uma política que defende os interesses dos banqueiros diretamente no Brasil e na Argentina, é escandaloso como eles estão diretamente no governo. No Brasil, um executivo do Itaú trabalha de manhã para o Itaú, de tarde, no Banco Central com dupla jornada a favor do Itaú, a favor do Bradesco, a favor dos bancos privados. Então, é uma política sem perspectiva de retomada do crescimento, sem perspectiva de apoio popular. Então, é uma situação de impasse da direita, mas de dificuldades da esquerda para reconquistar o governo onde perdeu ou se reafirmar no caso de países em que continua a governar. É uma situação em aberto, tem que ser acompanhada diretamente, esperamos que esse curso possa ter dado para vocês elementos para entender o que aconteceu na América Latina no fim do século passado, essas extraordinárias transformações positivas nesse século, os impasses atuais e as perspectivas de futuro. Muito obrigado. 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 Obrigado.